Olá pessoal, muito obrigado por estarem aí. Fico muito feliz de vê-los, ouvi-los, quando vocês se manifestam nas mensagens, quando vocês mandam recados, quando vocês me ligam, quando vocês manifestam aquilo que estão sentindo ao acompanhar o nosso trabalho. Esse trabalho que Deus tem colocado em nossos corações de levar esta orientação ao povo de Deus. Nós temos muitas coisas aqui que nós devemos falar, enquanto ainda podemos, porque o mundo está em chamas. O mundo está pegando fogo, minha gente. Não tem o que fazer contra a maldade de muitos. A Nicarágua está metendo fogo em casas, está metendo fogo nas ruas, estão brigando, estão guerreando contra a ascensão do comunismo na Nicarágua. O povo está em polvorosa, o povo está desesperado, o povo não encontra mais paz, não encontra alento, não encontra esperança. Uma parte disso, é claro, é porque se afastou de Deus. É verdade. Agora, uma outra parte disso, é porque subiu ao poder uma grande maioria de homens que não tem compromisso com a verdade e por não ter compromisso com a verdade, estão ali para destruir os valores e levar o homem ao pecado, a ignorância, a descrença, a malignidade, a malignidade, estão apenas querendo destruir cada vez mais o povo. O povo maravilhoso que Deus colocou nesta terra, o povo que interessa a Deus que seja salvo, mas essa grande maioria quer levá-lo à destruição. E nós vemos pessoas imbuídas nisso, pessoas que verdadeiramente deveriam estar pretensas ou propensas a encaminhar o povo para o melhor. Pessoas que já sofreram na vida, pessoas que já viveram tristezas e que não tem motivo algum para encaminhar o povo a desgraça. Todas as suas forças deveriam estar voltadas para a melhoria do povo. Qual povo? O povo que realmente sofre, o povo que paga impostos, o povo que trabalha dia, noite, sábado, domingo, feriado, o povo que não tem descanso para poder ganhar uns trocados, para poder comer, para poder comprar um litro de leite. Um povo que volta para casa de mãos abanando depois de um dia inteiro de labuta, um dia inteiro de muito sofrimento. Porque depois que trabalhou, depois que ganhou aquela miséria, ainda sai à rua e é assaltado por um desses vermes que essa esquerda doentia chama de vítima da sociedade. Vítima da sociedade, meus senhores, eu vou lhes dizer quem é. Vítima da sociedade é o povo que trabalha. É aquele que deixou seu filho doente em casa e saiu para trabalhar para ganhar o mínimo, o básico para poder comprar o pão e o leite para aquela criança. O povo que é vítima da sociedade é aquele povo que sai trabalhar nas mãos de patrões que nem sequer lhes olha no rosto, mas que lhes explora até a alma. Se puder tirar-lhe o sangue, lhe tira. Mas, por um outro lado, nós vemos pessoas que são engrandecidas, que são elevadas à categoria de seres especiais. Seres que podem ter condições melhores na sociedade. O que que você pode ter de melhor na sociedade do que eu ou do que o vizinho? Ninguém pode ter nada melhor na sociedade. Ninguém pode ser melhor do que o outro na sociedade. Por que que alguém pode ser melhor do que o outro na sociedade? Quem foi que disse que você é melhor do que eu, ou que eu sou melhor do que você? Por que que isso seria possível? Quem foi que disse que isso seria possível? Isso não é possível. A nossa sociedade, ela é uma sociedade que deveria assumir, assimilar todos os seres, porque ela só existe por causa de todos os outros seres. Ela não existe por minha causa. A sociedade não existe por tua causa. Ela existe por todos os outros, por todo o conjunto da obra. Puxa vida, gente. Está na hora de a gente abrir os olhos, de a gente ver por que motivo essa sociedade existe. Por que estamos brigando uns com os outros, quando tudo seria mais fácil se eu pudesse lutar por você, te ajudar, te dar as mãos e te levar adiante? Por que que nós temos que ser uns contra os outros? Por que que nós temos que estar nesta guerra em glória, nesta guerra sem fim uns contra os outros? A troco do que? O que foi que eu te fiz? O que foi que você me fez que possa justificar tal perseguição? Que possa justificar que eu possa te perseguir e que eu possa te agredir da forma que estamos agredindo uns aos outros? Quem foi que disse que eu posso fazer isso contigo? Quem foi que disse que eu posso destruir a tua vida por conta dos meus prazeres, por conta das minhas, das minhas vontades? Essas vontades que não estão me levando a nada e não vão levar você a nada. Que estão destruindo a educação dos meus filhos, a educação dos meus filhos, a educação das pessoas que estão à tua volta? Porque as pessoas só podem te devolver aquilo que abunda em seus corações. E o que que abunda nos corações da grande maioria do povo é a falta de educação, a falta de critério, a falta de respeito, a falta de bondade, a falta de, enfim, de tudo, todos os conceitos éticos, éticos e morais que podem elevar um ser humano à categoria de ser humano. O que nós vivemos é pior do que animais. É algo que nem no reino animal se encontra. Você não encontra um animal matando o outro apenas para roubá-lo? Você não encontra um animal matando o outro para armazenamento de comida? Você não encontra animais sendo ruins uns com os outros a não ser pela cadeia alimentar? Agora, pela cadeia alimentar, um animal só ataca o outro quando ou tem medo dele, ou seja, quando está ameaçado, ou quando é para se alimentar. Do contrário, não. Não existe porquê. Agora, nós estamos preparados para atacar nosso irmão, para destruir a vida do nosso irmão, para contar uma mentira que possa destruir a sua história, destruir o seu presente, o seu passado, o seu futuro, e tudo porquê? Nem mesmo para levar vantagem. É apenas pelo prazer da destruição. Nós estamos vendo o nosso país sendo destruído, destroçado por pessoas que não respeitam sequer a família. Aí eu te pergunto a você, meu irmão, minha irmã, como é que esse ser surgiu, se não foi por uma família, ou melhor, talvez não por uma família, mas pela união de um homem com uma mulher. E hoje, esse ser é totalmente contra a união de um homem com uma mulher. Ou seja, ele não tem respeito nenhum à vida, nem à dele, que dirá a dos outros. Dessa forma, ele não respeita a tua vida, porque se continuar pela linha de pensamento dele, você não teria nascido, teu filho não poderá nascer, teu neto não poderá nascer, e se nascer, em que situação esse indivíduo ou essa pessoa, esse espécime poderá tratar o teu filho ou teu neto? Em que circunstância, se para ele qualquer coisa é válida, a pedofilia está válida, a falta de educação está válida, a destruição via drogas é válida, o alcoolismo é válido, a preguiça, o ócio, a falta de vergonha na cara, a falta de vontade é válida? Basta que vá a um desses passeios gays, ou de vadias, de marchas de vadias, ou de marcha de maconha, e você vai ver quais são os valores que eles estão apregoando? Sabe, numa marcha de vadia, você encontra de tudo, mulher pelada, com o corpo todo escrito, eu sou vadia. A troco do que, ainda que seja uma prostituta, deveria se dar ao respeito? Por quê? Porque a sociedade, em primeiro lugar, não tem nada a ver com esse problema? Quer dizer, a troco do que essa pessoa entra numa promiscuidade tão grande, a ponto de querer ofender ao seu próximo, tão próximo que está ali a seu lado? Com coisas que desrespeitam a si mesmo? Porque se pelo menos você só desrespeitasse o outro, talvez pudesse ser achado algum argumento válido, não existe, mas talvez. Mas não, você ofende ao outro agredindo-se a si mesmo, isso é o cúmulo do sadismo, do sadomasoquismo. Quer dizer, você quer sofrer e ver o outro sofrer, não te basta nenhuma das hipóteses, você não consegue mais segurar os teus instintos, ou seja, você está doente. Isso é uma doença, isso é uma complicação pérfida da moral, que destrói você e tudo que está à tua volta, e nada pode permanecer. Pense nisso. Vamos em frente, mas pense nisso. Um grande abraço, Deus te abençoe, seja sempre muito bem-vindo.